Música Companhia Art Show de volta no clima Todos sábados, 16 horas, RTV, canal 10 Companhia Art Show é isso aí É eventos, é baladas O tempo inteiro É isso aí, Pânico Acesse www.chacaventosmga.com.br Câmera 3 Antônia de Souza na tela Vai Lady Puneca Pânico Tour 2012 A dançarina, a ruiva A Dayane Fischer Não veio hoje Ela estava dançando no carnaval E chegou atrasada em Maringá A dançarina Joyce Graciela Chega pra cá Joyce A nossa nova dançarina Já faz um mês Já está participando do programa Nossa loirinha Essa é a equipe Trabalhada porções artísticas Do outro lado, abandonado Corta na câmera Um aqui O outro lado tem o DJ Digão O DJ Digão foi mostro o céu Sabe na onde? Lá em També As mulheradas tiraram foto com o DJ Digão Deixa eu até parar o som Esse não é um som legal Esse é o DJ Digão Mulheranhão As mulheradas Atenção loiras Loiras, loiras, loiras Digão gosta mais de loiras Vamos parar de brincadeira? Pode ligar a partir de agora Então 99 23 5 6 8 3 Você pode ligar Ou fazer melhor Mandar mensagem E criativas Nesse telefone Que está na tela Manda mensagem Falando por que você merece Ganhar a transformação Vai que cola 99 23 5 6 8 3 Somente no sábado Que vale o sorteio Da transformação Durante o programa Beleza? A SG Sonorização É a sua melhor opção Para a sua peça de casamento Formatura Né? Ó Aí tá Toda estrutura de som Iluminação a laser DJs Telões Tá? Telefone 9964 8487 Então toda a estrutura de som Para Maringá e região É só com a empresa ASG Sonorização Eu vou chamar o VT Comercial Aí você vai marcar O endereço do telefone Na tela Agora Vai! Você que vai organizar um evento E está precisando de som Iluminação de última geração DJs Telão E muito mais Então Entra em contato com ASG Sonorização Aniversários Casamentos Formaturas Com fraternização E toda a estrutura de palco e som para bandas Entre em contato agora mesmo pelo fone 9964-8487 ASG Sonorização É festa garantida ASG Sonorização é sua melhor opção A última matéria do programa É o quadro História de Vida É o novo quadro do programa, né? Toda semana estamos ajudando famílias carentes Famílias que estão precisando por algo importante E nossa equipe E nossa equipe estamos ajudando Juntamente com vocês Que tem condições de ajudar Você liga Na nossa produção Vamos estar aí buscando Vamos estar entregando para famílias que precisam Tá? Nessa semana Vamos contar a história De uma família Essa família é a seguinte Uma mulher separou do marido Morando junto com a irmã Mas essa mulher teve seis filhos Com seu ex-marido E ficou com os filhos, hein? Seis filhos em casa Não é fácil de tentar não, hein? Aí ela trabalha E ela tem o pai também dela Que é meio de idade Tá precisando de uma cadeira de roda Tá? Vamos então acompanhar agora Essas histórias Vamos agradecer também As empresas Que ajudaram esse quadro, né? Dessa semana Vamos conhecer então a história História de Vida na tela Vai! É verdade, Thiago Eventos Nós estamos aqui na rua Quito Na Vila Morangueirinha Inclusive estamos aqui na casa da Marlene Vamos chegar aqui Pra gente conhecer a família A Marlene, ela tem seis filhos E nós viemos aqui Porque a Marlene está precisando de uma ajuda Então nós viemos conhecer aqui A família da Marlene A Marlene, você é a irmã da Marlene? A Marlene, sou a irmã dela O que que realmente a Marlene está precisando? Olha, ela precisa de tudo, né? Da ajuda do povo Das pessoas Mas vocês, da básica Outras coisas que puderem ajudar Elas já pra ela de bom agrado Porque se eu tentar seis crianças sozinha Eu falo Não é fácil Mas nesse momento aí Que ela está passando a dificuldade Não é fácil E ela ganha quanto? Vai ganhar quanto nesse momento? Eu não sei Eu sei que eles pagam ali 40 reais Marlene, como tem sido esses dias aqui? Você, inclusive, que cuida das crianças dela É Pra mim Se torna fácil Porque eu estou em casa parada Então eu não posso trabalhar Você teve problemas de saúde? Eu tenho Estou afastada do postinho Pressão alta E gordura no sangue Tem que abaixar E tem o meu pai Que fica acamado De vez em quando Devido a ter 4 AVC Qual que é a idade das crianças? A Juliana dela A mais zéria tem 14 anos O Igor tem 12 O Júlio César tem 7 O Gilmar tem 6 O Carlinhos vai fazer 5 Tem 4 E a Ana Júlia Tem um ano e 3 meses Vai fazer um ano e 4 meses Está aí o apelo da Marli Que está passando dificuldades aqui Tem que cuidar dos seus sobrinhos E a gente espera que o telespectador O nosso anunciante Os nossos parceiros Possam nos ajudar Nesta missão Aqui na Vila Morangueira Em Maringá Ao sairmos da casa da Marli Fomos em busca de ajuda E conseguimos A equipe do supermercado Alvorada Que tem duas lojas Uma na avenida Sofia Rasgula F Número 6 E outra na avenida Pedro Tax 3584 Nos recebeu E preparou uma cesta Para a família da Marli Então agradecemos A equipe do Mercado Alvorada Loja 2 Da avenida Pedro Tax 3584 No Jardim Alvorada Em Maringá Também O supermercado Bem barato Da avenida Pedro Tax Número 1070 Da rede grande de supermercado Da cidade de Maringá O supermercado São Rafael Da rua Chile 1975 Que fica no Jardim Ebenezer Também deu a sua contribuição Para a casa da Marli Também contribuiu conosco Doando as fraldas O Drogão do Zequinha Drogão do Zequinha Que fica na avenida Tuiuti Bem próximo ao viaduto Da avenida Tuiuti E hoje nós retornamos Aqui a casa da Marli Inclusive está aqui a Marli As crianças também Os sobrinhos aqui A pequenininha Está todo mundo aqui Marli Nós conseguimos as compras aqui Com os nossos patrocinadores Os nossos amigos E agora você está bastante feliz Eu estou Estou mesmo Bastante feliz mesmo Aqui Agradeço a todos Que ajudaram Agradeço a todos Que Deus abençoe todos eles E a vocês também Agradeço a companhia de show Se você tem uma cadeira de rodas Em sua casa Que você não está usando mais Você pode fazer uma doação Para a Marli Já que o pai dela Não consegue mais andar E precisa dessa cadeira de rodas Desde já A produção do companhia de show Agradece a sua colaboração Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só um amor Tudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só um amor Tudo que já se fez Que a força da paz Junta todos outra vez